Sandro Grohl, Nova Versys Tourer 650x60.500 ou Triumph Sport 660 pelada na casa de 57.000, sem dúvida, sem dúvida a Versys, sem dúvida, é sem dúvida, sabe porquê? Eu gosto da Triumph Tiger 660, gosto, faz café e tal, não é pelada não, Fipo, você tá dizendo que é pelada? Como assim pelada? Não é pelada. O que é pelada pra você, Sandro? Eu não sei o que é pelada. Pelada é o quê? Não vem com o quê? Entendeu? Ah, entendi, desculpa, Sandro, eu entendi. Me perdoe, é porque é a Versys Tourer 660, né, a Nova Versys, me perdoe, Sandro. A Versys Tourer é completa, né, ela vem com tomada 12 volts, malas laterais rígidas, provavelmente vem com top case também, um baú, né, em ABS. Desculpa, Sandro, então foi Zezice minha. Então ela vem com pletaça e a Triumph Sport pelada, né, sem esses acessórios, por 57.000. E obrigado pela pergunta, porque eu acho muito pertinente, pra quem tá afim de comprar moto de média alta cilindrada, esse é o momento de observar, não é o momento ainda de comprar. Primeiro porque a Versys Tourer não chegou ainda no mercado, se já foi anunciado ainda não chegou, e a Triumph Sport já tá aí, excelente, faz café, completasse, completasse que eu falo assim, de eletrônica. Mas a Tourer, ela tá show de bola, porque ela vem completa, como disse o Sandro Grohl, completasse, baú, mala, tomada 12 volts, farol de neblina, faróis auxiliares, e tudo que a Versys precisava, que é painel TFT, que é uma belíssima evolução, e o controle de tração. Eu não ligo nem pro modo de mapa do motor, sabe? Rain, não sei o que, sabe? Sport, não sei o que, eu não ligo pra isso. Eu quero controle de tração. Controle de tração. Se me der um controle de tração, eu tô feliz. E era isso que eu pedia pra que a CaloSaki trouxesse. Então, se é pra pagar 3 mil reais a mais, 3 mil e... 3 mil, né? 3 mil... é isso, 3.500 reais a mais, eu pago. Eu pago os 3.500 reais a mais pra ter esses acessórios, e pra ter uma moto que, na minha opinião, vai ter uma manutenção mais barata, porque sim, tem uma manutenção mais barata, tem uma boa construção, e quer saber o melhor? Ela não vai dar problema elétrico. Porque sim, Triumph é uma marca que eu gosto, respeito o pessoal da Triumph, respeito quem tem Triumph, gosto pra caramba. Teria uma Triumph, tá? Mas não teria, até eu terminar o meu contrato com a BMW, beijo, Motorradio. Não terei, tá? Não terei. Enquanto eu for patrocinado da Motorradio, nunca terei uma Triumph. Mas eu gosto da Triumph, sim. Assim como eu adoro o BMW. Mas o problema, o maior problema da Triumph é a pouca confiabilidade na parte elétrica. Isso aí é pau. Eu sei que quando eu comprar, se um dia eu comprar uma Triumph, eu vou ficar com... Fufu no ponto com a parte elétrica, porque os caras... Não adianta, velho. Inglês não sabe fazer elétrica dessas motos. Não sabe. Assim como o italiano tá aprendendo agora a melhorar a elétrica. Mas em inglês e italiano, eles têm dificuldade pra fazer a parte elétrica das motos. Mas eu não tô brincando, não tô falando sério. Eu ia ficar com o Fufu no ponto pra comprar uma moto dessa pra dar pau. Conheço algumas pessoas que estão super satisfeitos com pós-venda da Triumph. Mesmo, de verdade. Gostam da moto, a exemplo da Tiger 900. Mas estão com problema de intermitência da moto. A moto apaga. 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 Não em alta rotação, porque aí seria perigosíssimo. Mas em baixas rotações, quando para pra dar aquela desacelerada pra passar um quebra-mola, a moto morre. Tiger 900. Já levou pra concessionária, já fez a checagem, a concessionária foi super atenciosa. Eu preciso dizer isso, sabe? Pra não parecer que eu tô só contra a Tiger, contra a Triumph, porque eu sou patrocinado do BMW. Não. Nada disso. Mas eu preciso deixar essas questões. A pessoa que eu conheço, não é uma só não, tá? Mas essa em específico, tá super satisfeita. Tem problema com a Tiger. Essa pessoa tem uma Tiger 900 nova. Tá com problema de intermitência. A moto morre. Já levou. A Triumph não consegue descobrir o que que é. Mas ela tá super satisfeita com o atendimento, a atenção, né? A vontade da marca de resolver o problema. Mas até agora não resolveu. Então, assim, é fato. Tiger, Triumph, tem problema elétrico. Bonneville. Tudo isso. E até agora não conseguiu resolver. Né? E aí é o risco que corre. Kawasaki não tem isso. Então, eu prefiro ficar com a... Pago 3.500 pra ter uma moto mais completa. Uma moto excelente. Com motor confiável. E eu iria diversos, tá? Então, eu falo sério. Prefiro a Kawasaki. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.